Senhoras e senhores, é com imenso prazer que o Cidade Viva apresenta pra vocês, ela, a internacional, a desdobrante, Isabel Lins. Quem, Isabel? Isabel, você vê como essa querida aqui na TV Cidade Verde? Você já trabalhou por aqui? Já, trabalhei aqui. Você fez matérias, foi repórter de rua. Fui repórter de rua, fui produtora. Nossa, eu comecei minha vida aqui, de jornalismo, a época de TV pioneira. Opa, abafa, né? Mas é muito legal. Pra mim isso é muito orgulho de eu ter começado como TV pioneira, como repórter, e depois pego toda a transição de TV pioneira pra TV Cidade Verde. Nossa, não tem coisa. Tem uma matéria que ainda hoje tá assim povoando tua imaginação, que nunca esqueceu? Uma matéria que foi muito, pegou uma carreira de alguém, muito complicada. Caramba, carreira de alguém. Deve ter... Não, eu aprontava poucas repôs. Eu soube, eu soube que vocês aqui eram danada. Eu aprontava muito. Você era uma repórter mesmo, de sangue quente, que ia lá atrás da notícia. Demais, eu gostava. Nossa, foram tantas lá. Essa foi a época da Copa, eu entrava no meio da Das Casas, o pessoal torcendo. Isso eu me recordo muito. Eu me recordo de uma eleição que me mandaram lá pro Zobotânico e eu não sabia o que fazer. E teve um macaquinho lá que a gente acabou brincando. Foi até uma parte humorística da história, quebrar um pouquinho o clima da época daquela eleição. Acho que eu tava com o Gelson Neto naquele... no dia da eleição. Eu penso que sim. Enfim, foram tantas. Legal demais. Foi muito bom. Você pensa em retomar, assim, um dia a carreira de jornalista novamente? Olha só, a carreira de jornalista eu nunca larguei. Eu sou jornalista esportiva, né? Mas eu não vou mentir pra você que a gente tem vontade de voltar pro vídeo de vez em quando. Era muito bom, né? Era muito bom. E assim, o que eu fazia de fazer matérias de cidade, então a gente ia pra aquelas ruas difíceis e quando a gente passava, às vezes com sede, as pessoas mais humildes diziam Entra aqui, senta. A gente não tem muito, mas tem uma água do pote. Aquilo ali não tem preço, Laércio. Eu confesso pra você que eu sinto muita saudade daquilo ali. Legal demais. E como você é veredor do caminho aí da dança do ventre, hein? É um mundo também apaixonante, né? Nossa, a dança do ventre surgiu na minha vida. Eu tinha 14 anos. Eu assisti a um evento em Floriano, eu morava lá, do Centenário Árabe em Floriano. E assim, eu me encantei. As minhas colegas de escola dançando e eu sabia que aquilo ali era o que eu queria. Quando veio aquela novela da Jade. Quando veio aquela novela da Jade, então, pra gente, assim, pra mim foi o marco. Foi exatamente quando eu comecei, né? A dançar. E eu comecei a dançar como uma brincadeira, como uma forma de elevar um pouquinho a minha autoestima, né? Tava um pouquinho baixa, a época. E eu garanto pra você que eleva, eleva nas órbitas. Legal demais. E assim, depois... E hoje você é profissional, você ministra a aula. Eu comecei a dar aula de dança do ventre também como incentivo de uma ex-professora minha. E eu achei que não ia prosseguir. Hoje você tem. Hoje eu tenho um estúdio. Nosso estúdio tem seis professoras de dança do ventre. Legal. 70 bailarinas na companhia. Então, assim, não tem preço. Legal demais. Quero ver esse estúdio aqui lotado, de uma vez só. A gente vai fazer. Fazendo uma festa zona, tá bom? Quanto mais, melhor. É uma festa gigante, todo mundo dançando no ventre aqui, tá bom? Com certeza. Marca aí, André. Olha aí. Sim, aí você veio então falar um pouquinho desse item, que as pessoas dançam com espada, dançam com fogo, mas dançam também com o véu, que eu acho que é o mais famoso, né, Isabel? Exato, exato. E talvez o véu seja o que de mais difícil seja na dança. De manusear, né? A gente acha que a espada não é, mas o véu realmente é um instrumento bem mais difícil e principalmente porque é um instrumento importado. A gente não tem aqui, né, a gente não consegue encontrar no Piauí, tem que mandar pedir fora. A gente consegue ainda mandar buscar em São Paulo, mas é um instrumento dos mais bonitos, dos mais fluidos e é o que retrata muito a dança do ventre, essa leveza, esse mistério, né, que é a dança do ventre. A outra música, essa daí não. Atença do ventre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL